Alô de Neglene, você não queria? É gostoso, adoro esse clima Putaria braba, com a safada que é tarada 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 Ela senta na varada, quica por cima e para Rebola na caraba, continua na varada Ela senta na varada, senta por cima e para Dá uma rebolada, continua na varada Oi vem mulher, chega papaz e cogita o sabit com DJ Krenny deu papo, se gritar vai ser pior O feijão já deu papo, se gritar vai ser pior Sete centas pirocada na tua buceta sem dó Sete centas pirocada na tua buceta sem dó Sete centas pirocada na tua buceta sem dó O feijão hoje tá tocando, te deixa fenomenal DJ Krenny tá tocando, te deixa fenomenal Toma sua filha da puta, toma sua filha da puta Toma sua filha da puta, pirocada de magenta Toma sua filha da puta, toma sua filha da puta Toma sua filha da puta, pirocada de magenta Putaria brava com a safada que é tarada Ela senta na varapa Quica por cima e para Rebola na cara Continua na varapa Ela senta na varapa Senta por cima e para Dá uma rebolada Continua na varapa Você não queria? Adoro esse clima Você não queria? Adoro esse clima